Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o www.tv.com.br. No programa de hoje, a gente conversa sobre a peça Caio em Construção e tem mais coisa, daqui a pouquinho eu falo isso tudo que está na programação do Porto Verão Alegre. Também falamos sobre o lançamento do livro O Ator e Sua Verdade, a dor como aliada no processo criativo da Lisiane Berti. E tem música aqui no estúdio com o pessoal do espetáculo de hip-hop Sinfonia Suja. Bom, e começamos a Estação Cultura de hoje conversando com a Débora Finocchiaro, pois ela é diretora e também atua no espetáculo Caio em Construção, que estará no palco do Instituto Lingue, dentro da programação do Festival Porto Verão Alegre. A peça apresenta o universo do escritor Caio Fernando Abreu, através de crônicas, cartas, contos, poemas, depoimentos e música ao vivo. Débora, seja bem-vinda mais uma vez à Estação Cultura. Isso acontece na outra semana, mas a Débora tem mais programação, a Débora sempre está envolvida com o Porto Verão Alegre, inclusive tem participado de todas as edições do Porto Verão desde o seu início. Débora, tem mais atividades? Conta um pouquinho para nós aí. Tem várias atividades. Primeiro quero dizer uma boa tarde aos espectadores. É uma alegria estar aqui nessa parceira incrível que é a TVE e a FM Cultura. E, então, a gente participa desde o início. Eu me lembro quando os guris estavam construindo o Porto Verão. Então, primeiro eu quero enaltecer e parabenizar a iniciativa desse festival Porto Verão Alegre, que transformou a cultura da nossa cidade em janeiro e fevereiro, onde não existia teatro. Era uma coisa muito rara. E ter um festival como esse, que além de trazer esse benefício para os espectadores, gera tanto emprego. Porque é sempre importante falar isso, né? Que a cultura é uma das áreas que mais gera emprego nesse país. Então, viva a cultura, viva a arte, viva o teatro. E a gente vai estar, eu sei que a gente tem pouco tempo. Então, vamos começar. Nós vamos estar participando com a nossa companhia de solos e bem acompanhados. Começando amanhã, terça-feira, vai estar em cartaz. Terça, quarta e quinta, às 20h, no Teatro do CHC Santa Casa. Aliás, quem não conhece, é um teatro super bacana, tem estacionamento, é um complexo cultural maravilhoso que o pessoal da Santa Casa fez, que é ali na Independência, junto com o hospital. A gente vai estar fazendo o diário secreto de uma secretária bilíngue, que é um horror, é uma tragédia. É uma mulher que ficou 30 anos numa empresa trabalhando e um dia se depara com uma jovem que vai substituí-la. E aí ela vê o que ela não fez da sua vida durante esse tempo todo. E eu abordo a questão do envelhecimento, da menopausa, que é uma coisa tão importante de ser falada. Só que é de morrer de rir. É uma comédia engraçadíssima. Então, eu vou... Que é um bebê ainda, vai ser recém a 14ª apresentação, porque a gente... A pandemia parou, foi um hiato nos nossos espetáculos, nas nossas apresentações. Então, é muito bom estar podendo fazer mais uma vez o espetáculo. Espero todas e todos vocês. Como tu falou, quando tu chegou a comentar aqui em off, é uma peça que está construindo uma carreira parecida com o Poiseu Vizinha, que esse ano não tem na edição do Porto Verão Alegre, né? Então, porque não dava tempo de fazer tudo, então a gente optou por essas, né? É, o diário a gente retomou em setembro no Teatro da Unicinos, aliás, que é o Ameia, aquele teatro ali na frente da mancheta. E foi, e realmente a peça virou uma comédia muito engraçada. E o legal da comédia é que tu pode falar sobre qualquer tema, tu toca na alma do espectador e daqui a pouco a pessoa se toca que está rindo dela mesma. Ou do seu vizinho, ou do seu amigo, da sua amiga. E esse é um dos grandes trunfos da arte e da comédia, a gente poder falar, abordar qualquer questão. E o que nos interessa é abordar as questões humanas, falar da alma humana, como é o caso do Caio em Construção, que vai estar lá no Instituto Lingue, na outra semana, na quarta e quinta-feira, que Caio Fernando Abreu, o seu tema preferido era a condição humana. E eu compartilho o palco com um músico maravilhoso, que é o Fernando Cessé. Então a gente vai estar lá, mas antes vai ter uma programação para as crianças, que ali tem imagens do Caio, mas tem o Baile das Letrinhas, que é a nossa peça infantil, feita a partir do livro homônimo, que foi lançado ano passado pela editora Bestiário, que tem a direção da Júlia Ludwig, e que a gente tem feito experimentos com essa peça. A gente apresentou na Feira do Livro de Porto Alegre, onde também eu fiz... Vou mostrar aqui para eles. Onde a gente fez também uma sessão de autógrafos, e aqui está o Baile das Letrinhas, e vai ter a venda, é claro, no sábado e domingo, que a gente vai estar apresentando às 17 horas, num teatro que se chama Casa de Espetáculos, que é um teatro muito bacana, de 90 lugares, que é no bairro Floresta. Então, eu vou pedir para vocês se informarem no site do Porto Verão Alegre, que tem tudo direitinho lá, e também através das nossas redes. O meu Instagram é Débora, com H no final, Fino, C-C-H-I-A-R-O, Débora Finochiaro. E tem tudo direitinho lá as nossas programações. E para finalizar a nossa participação no Porto Verão Alegre, a gente vai estar nos dias 24 e 25, também no Instituto Ling, com o Sarau Voador, Literatura e Improvisos Transcriados, no qual eu compartilho o palco com o meu parceiro Roger Lerina, na edição, nas pegadas de Bebeto Alves, e que nós teremos de convidados Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro. E por aí vai. E para falar um pouquinho mais sobre essa edição do Sarau Voador, o Roger Lerina vai estar conosco na próxima semana. Então, para acompanhar essa extensa programação do Porto Verão Alegre, que começa a partir de amanhã, é só entrar no site www.portoverãoalegre.com.br e acompanhar todos esses espetáculos que a Débora já começa a mostrá-los e participar a partir de amanhã também. Débora, obrigado pela tua presença e parabéns pelos múltiplos trabalhos e a gente segue falando, certo? Eu que agradeço sempre, muito obrigada. Até. É. Bom, e seguimos a Estação Cultura desta segunda-feira com música. A gente está recebendo o Zonésio, o Fiapo Soldado e o DJ Canini, que fazem o som do espetáculo de hip-hop Sinfonia Suja. E eles já mostram uma música para nós, agora, aqui na Estação Cultura. Sinfonia Suja. Bala perdida em alvo, aqui de longe passa perto. É muito fraco pra ser só coração. E aí? É muito louco pra ser só ilusão. Né não? Próximo a errar, distante de tá certo. Bala perdida em alvo, aqui de longe passa perto. Conversa por mensagem, na rua passa reto. Onde existe o amor, mesmo sem afeto. Mas enquanto pensa, não pare de existir. Se não sou bem a amar e culpado se sentir. Vantagem no porquê de uma proposta. Sem fazer pergunta, procura de resposta. Estando preparado pra saber o que dizer. O silêncio te escuta, mas não vai te responder. É muito fraco pra ser só coração. E aí? É muito louco pra ser só ilusão. Né não? Próximo a errar, distante de tá certo. Bala perdida em alvo, aqui de longe passa perto. É muito fraco pra ser só coração. E aí? É muito louco pra ser só ilusão. Né não? Próximo a errar, distante de tá certo. Próximo a errar, distante de tá certo. Bala perdida em alvo, aqui de longe passa perto. Sinfonia suja. DJ Canini. Zonésio. E fiabo soldado. Sinfonia suja. Posso até ser fraco, mas não vão me machucar. O tempo é necessário pra fortificar. A brinquedade do espírito é empírico. O gosto é cítrico, o conto é sádico. Não puxa que eu não sou elástico. Nem estático, adepto e não fanático. Fascista tem o pensamento trágico. Não precisa exigência se é básico. Se o ilusionista não for mágico. O mais velho lançamento de um clássico. Existe vida na terra após o clássico. Enquanto ser o crítico. Será criticado, privilegiado, com temperamento artístico. É muito fraco pra ser só o coração. É muito louco pra ser só a ilusão. Próximo a errar, distante de tá certo. Bala perdida em alvo, aqui de longe passa perto. É muito fraco pra ser só o coração. É muito louco pra ser só a ilusão. É não? Próximo a errar, distante de tá certo. Bala perdida em alvo, aqui de longe passa perto. Muito bem, neste sábado o Projeto É Carta Musical apresenta o espetáculo Sinfonia Suja com o Zonésio, o Fiapo Soldado e o DJ Canini que estão aqui conosco. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse evento e eles tocam mais isso tudo no segundo bloco. Agora nós vamos conversar com a atriz, diretora e dramaturga Lisiane Berti, pois ela estará lançando em Canela, na quarta-feira, o seu novo livro O Ator e Sua Verdade, a dor como aliada no processo criativo. A obra é o resultado de mais de 11 anos do curso intensivo O Ator e Sua Verdade, ministrado pela autora. No livro, assim como no curso, ela provoca o leitor a buscar caminhos para utilizar a dor como uma ferramenta para desenvolver a criatividade. Lisiane, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos falar um pouco, não só desse livro, mas do processo desse livro, que é longo, né? É um processo de passar para outras pessoas um pouco desse teu conhecimento, da tua técnica, mas é desenvolvido também conforme as pessoas vão aprendendo também, né? Exato. Muito boa tarde, uma alegria estar aqui. Então, Ator e Sua Verdade, a dor como aliada. Esse processo todo começou com duas situações bem específicas, assim. Uma na vida pessoal, uma grande provação, onde eu me questionei sobre que teatro eu queria fazer, que teatro é esse, né? Qual é a minha verdade enquanto atriz, enquanto diretora? E depois, em 2015, algo mais pessoal. E aí, com isso, então, eu fui buscar a fundo e... Como é que se lida com a dor como aliada? E aí, a pandemia nos trouxe muito isso, muito. As pessoas tiveram que lidar com a dor. E a dor, ela nos lembra o quanto nós somos humanos, né? A dor nos coloca numa mesma linha de que, por mais que eu tenha a mesma dor que a tua, por mais que a minha dor se repita, a forma que eu lido com ela é completamente diferente da tua dor. Então, a minha proposta é como, utilizando a ferramenta teatral, eu posso lidar com isso e fazer disso um processo criativo. Então, Ator e Sua Verdade é um intensivo que eu comecei em 2011, que hoje, inclusive, já mudou o nome. Agora, é Você e Sua Verdade, porque ele é aberto a qualquer pessoa que queira... Pois é, justamente nesse ponto que eu ia te chegar agora, que tu chegou, falou antes de eu te interpelar sobre isso, que é um livro que ele pode ser lido e pensado sobre essas técnicas para outras pessoas, não só para atores, né? Perfeito, isso. E tanto que eu acabei convidando pessoas de outras áreas, que vão estar comigo no lançamento do livro agora, na quarta-feira, justamente para que qualquer pessoa possa... Ah, eu nunca fiz teatro na vida. Posso ler esse livro? Deve. Ah, eu gostaria de fazer um intensivo contigo, mas eu não sou artista. Faça, vai ser muito bem-vindo. Porque a ideia, então, eu chamei um filósofo, um psicanalista, uma médica pediatra, um pedagogo, para que eles também trouxessem isso. Como é que nós lidamos com a dor nas nossas áreas? Porque todos nós lidamos, sim ou sim, com a dor. E vai ter momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir anestesiar, que a gente não vai conseguir fingir que ela não existe ou ressignificar. Vai chegar o momento, aí eu volto a falar da pandemia, que a dor vem aqui e diz, tá, e agora? Vamos tomar um café, colega? Eu e a minha dor e vamos ver o que a gente faz? Então, o que eu proponho é isso, é usando o teatro e fazendo dela um processo criativo. Eu estudei muitos processos criativos também, outras pessoas de outras áreas, para trazer algo que seja agregador na vida. Agregador, né? Eu brinco muito nos capítulos do livro, eu sempre encerro com uma palavra que termina em dor, ressignificador. Porque eu acho que nós chegamos num momento, enquanto artistas e enquanto ser humano, que a gente não pode se propor a fazer mais as coisas só por fazer. Elas precisam realmente fazer a diferença na vida das pessoas, porque senão não faz sentido. E a arte é o caminho pelo qual a gente consegue lidar mais com todas essas questões, emoções e com os nossos processos criativos. Porque, sim, as pessoas criam quando estão felizes, óbvio que sim, com certeza. Mas elas vão criar muito mais quando tem um incômodo ali, essa dor ou qualquer outro incômodo. Tanto é que na pandemia a gente viu o quanto a arte foi importante para todos nós como oxigênio. E também pensar em quanto a possibilidade de utilizar a arte como esses mecanismos para direcionar as energias e também o poder de transformação que a própria parte te dá. E falando em criatividade, criatividade é necessária a todo momento para o ser humano em várias situações, não só para quem está criando especificamente para se expressar. Perfeito. E no livro eu falo muito disso, porque se a criatividade é inerente ao ser humano, da infância e a velhice, a dor também. Então a gente pode linkar as duas. E ao invés de ficar ali na zona de conforto, a gente pode ampliar um pouquinho essa zona ou sair dela se quiser. É importante para a gente estar se recriando também em cada dia nas nossas condições que mudam a cada momento também. Então, processo criativo e também a dor como aliada neste processo. Como tu falaste, o lançamento acontece essa semana e também tem algumas diferenças, não só mais do que um lançamento onde vai ter apenas autógrafos. Queria falar sobre o lançamento. Exato. Esse é o terceiro livro, então a ideia também. Eu não podia fazer um lançamento comum, ir lá, fazer uma sessão de autógrafos e brindar. Eu queria agregar também. Então a ideia é segunda-feira, ou melhor, quarta-feira lá no teatro é uma palestra show, onde eu vou falar sobre a dor, sobre o processo criativo. Eu chamei alguns artistas que passaram pelo intensivo, então eu convidei um para cantar a dor, outro para dançar a dor, outro para improvisar a dor. E aí depois eu chamo essas sete pessoas de áreas distintas, de outras áreas, para que a gente faça um bate-papo com a plateia. E aí sim depois vem a sessão de autógrafos. E além disso, tem o intensivo que rola agora em janeiro, em Canela de 20 a 22, que todo ano eu faço uma vez somente ao ano. E este ano eu vou fazer em Porto Alegre, um pocket deste intensivo que vai ser no Solar 22 aqui, que vai ser no dia 27 de janeiro. Então a programação começa com o lançamento do livro, mas ainda tem outras dinâmicas aí. Ela segue. Então o lançamento, quarta-feira, a partir das 13 horas, no Teatro Municipal de Canela, na Praça João Corrêa, sem número, com entrada franca. E mais informações para o intensivo em Canela e para esse pocket aqui em Porto Alegre, lá no arroba Lisiane Berti no Instagram. Lisiane, queria agradecer a tua presença. Ah, também o pessoal adquiriu o livro, né? Também, não só no lançamento, mas também procurando o pessoal pelas redes sociais aí também. Lisiane, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo lançamento e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, o Citação Cultura agora faz um rápido intervalo, na volta tem mais música com o projeto Sinfonia Suja e a gente conversa, mas é rapidinho o intervalo e a gente já está voltando. E aí? Difícil fotografar o silêncio, Entretanto, eu tentei, eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava fora. E a vida é um improviso como um jazz, às vezes é um paus como canções de Jô Coltrane, e esse mundo tem uns monstros feito Laguners, e nessa orquestra o que mais toca é a sirene. Dó menor, ainda mais se for de menor, aqui o que mais vale é a nota maior, sem direito a ré, só se pensa em si, e eu quero, trai-lo pra mim. E o silêncio que ecoa na madruga, entope o nariz, vai pensando que é fuga, mas é prisão também, house off, bem, injetado na tua mente em 100 químicos, e em debrei. Perdido nessa selva, não encontra o caminho, e pra voltar não existe pergaminho, sem confiança pra esses falsos amigos, rodado de cobra, tu é um estranho no ninho. E nessas ruas eu só ouço silêncio, e não tem tempo pra haver contratempo, voa como o vento, nesse clima cinzento, e na contramão, os que não pensam o que eu penso, e nessas ruas eu só ouço silêncio, e não tem tempo pra haver contratempo, voa como o vento, nesse clima cinzento, e na contramão, os que não pensam o que eu penso, e obra prima é tu viver a tua vida, nem sempre a luz do fim do túnel indica a saída, talvez um cachimbo, uma alma consumida, medidas paliativas que não curam as feridas, raiando de noite, fugindo do raio solar, amanhecer gelado que te faz, congelar várias cobranças, pra tu ser verdadeiro, mas quando tá lá, o que importa é dinheiro, um passo de cada vez, não cabe insensatez, e pra essa língua comprida, eu vou fingindo surdez, sensatez eu tenho, por isso que sou grato, na cabeça tem um preto, e na mesa um prato, fato consumado, outros consumistas, e meu sonho já não cabe na lista do mercado, ou da loja do shopping, deve ser por isso, que não passo no doping, e nessas ruas eu só ouço silêncio, e não tem tempo pra haver contratempo, voa como o vento, nesse clima cinzento, e na contramão, os que não pensam o que eu penso, e nessas ruas eu só ouço silêncio, e não tem tempo pra haver contratempo, voa como o vento, nesse clima cinzento, e na contramão, os que não pensam o que eu penso, eu estava saindo de uma festa, eram quase quatro da manhã, e eu silêncio pela rua, carregando um bêbado, eu parei minha máquina, o silêncio era um carregador, e estava carregando um bêbado. E hoje o Estação Cultura está recebendo o pessoal do espetáculo musical Hip Hop Sinfonia Suja, esse projeto nasceu em dezembro de 2021, pela necessidade de democratizar o acesso da periferia ao centro, a apresentação que acontece no próximo sábado, dentro do projeto É Carta Musical, o trio irá apresentar um conjunto de 16 trabalhos, com temáticas plurais, ao mesmo tempo que demonstra o perfil criativo, de cada um dos músicos que compõem o grupo, então, o Zonésio, o Fiapo Soldado, o DJ Canini, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco do Sinfonia Suja, é um projeto, é um grupo, ou um espetáculo? Vamos explicar um pouco. É tudo ao mesmo tempo, é um espetáculo de Hip Hop, formado por três pessoas, que têm trabalho solo, e aí, em meio a isso, a gente precisa de fazer apresentações com mais tempo. Então, a gente juntou os três trabalhos e uniu, fez um espetáculo que se chama Sinfonia Suja. Então, parte dos trabalhos individuais de vocês, que às vezes você tem alguns trabalhos em conjunto, mas é um trabalho pensado, e já estivemos conversando com a Elinice Zaltron, falando sobre o edital de Carta Cultural, de espaço de ocupação daquele espaço ali, e justamente a ideia é pensar em espetáculos pensados para o espaço. Então, vocês desenvolveram algo pensado especialmente para aquele lugar ali, isso? Isso, que ali é um contato mais próximo com o público, então vai ter algumas coisas que a gente vai fazer a capela, mais poesia, que é mais próximo, mais cara a cara com o espectador, então a gente tem um diálogo junto com eles para poder desenvolver um espetáculo diferenciado para o E-Carta, né? Falando nessa ideia do diálogo, tem a ideia também de apresentar os elementos e fazer uma historiografia do hip-hop também. Fala um pouquinho, cara, como é que vai ser... É, a gente vai falar um pouco, assim, da cultura hip-hop, né? Como surgiu e tal, né? Lá em Nova York, né? Da onde veio, da Jamaica, do DJ com o Herc e tal. A gente vai contar um pouco da história, né, Zonê? Isso, e também em relação aos elementos que tem na cultura hip-hop, né? São quatro elementos, na verdade, cinco, que tem o quinto elemento, que pode ser como o primeiro, que é o conhecimento, e depois nós, como MCs e DJ, também tem o grafite, tem o break também, a gente vai contar um pouco dessa parte, que é o hip-hop como um todo. A importância dos elementos na sociedade, né? A transformação social que a gente acaba transformando, né? Nas pessoas. E então funciona como a gente está conversando com a Alice, uma ideia meio de um sarau, um grande sarau, né, cara? Isso, exato. Os elementos vão entrar como uma poesia, que tem essa derivação que acaba partindo para o Islã também, que é uma outra história, mas também vocês vão trazer várias outras coisas, até no rap também está ali, né, cara? Que é ritmo e poesia. Então tem essa construção mais ampla de mostrar para a galera que é muito mais do que só música, que acha que hip-hop é a música, né, cara? Isso. É, o hip-hop é a cultura toda, né, cara? Então a música está dentro dessa arte, né, que a gente faz. E eu queria também aproveitar o espaço para falar do EP que eu lancei ano passado, e o Zonés também lançou um EP. O DJ Canini tem um EP lançado também, que foi daí que gerou o fruto também para a gente poder formar esse espetáculo, né? Então quem quiser também acessar lá a internet e buscar o nosso trabalho, arroba Sinfonia Suja, arroba Zonésio, arroba DJ Canini, e arroba Fiap Soldado. Então tem essas três maneiras de acessar o trabalho de vocês já pelas plataformas e pelas redes. O trabalho do Sinfonia Suja, que já está por lá também, e o trabalho de vocês de maneira individual. Então buscando cada um de vocês, o pessoal também pode escutar. E o trabalho que vocês têm, vocês dois já têm, o trabalho que tem até o videoclipe já lançado também, né, cara? Ah, sim, o Zony a gente trabalha já desde o início da nossa carreira, assim, a gente já era amigo e tal, né? E aí a gente veio desenvolvendo alguns sons ao longo do trajeto. É, a gente tem um trabalho, na verdade, todos os meus trabalhos solos, a maioria, 70%, eu gravo com o Fiapo lá, faz mixagem, masterização, e nós temos um trabalho em conjunto também, que é o Sempre Sonhei, que algumas músicas a gente vai colocar no espetáculo, que são algumas músicas minhas e do Fiapo. e a gente também tem uma banda, que é de rap com metal, que é a Non. Nova Ordem Musical. Ah, massa, massa, rap com metal, isso me interessa muito, cara, massa, bem bacana. Bom, então, passados aí os contatos, mais uma vez, procure os arrobas do pessoal aí, o arroba Sinfonia Suja, mas sempre bom, né, o pessoal estar no show ao vivo, então, sábado às 18 horas, ainda mais, que é com uma entrada franca, ali no Ecarta, que fica ali na, a Fundação Ecarta, que fica ali na João Pessoa, 943, bem em frente ao Parque da Redenção, e para quem estiver um pouco mais distante, não tiver a possibilidade de estar presencialmente, também o show é transmitido pelo canal do YouTube, da Fundação Ecarta, então, procurando lá no YouTube, a Fundação Ecarta também pode assistir o show à distância. e também mais informações pelo www.ecarta.org.br e o edital para ocupação do espaço lá, para participar do Ecarta Musical, ainda está aberto, então, quem tem projeto musical, também ainda pode aproveitar e se inscrever. Curizada, queria agradecer a presença de vocês, certo, pedir para vocês encerrarem o Estação Cultura desta segunda-feira, a gente fecha, então, com mais uma música do Sinfonia Suja, amanhã, a gente está de volta com mais informação, arte, diversidade e música, e se tu pegou no finalzinho, quer rever ou quer assistir esse programa que tu não conseguiu assistir na íntegra, tem a representação hoje às dez e meia da noite e tu também pode assistir no canal da TVE no YouTube, certo? Até amanhã, às seis da tarde, com mais um programa inédito, agora sim, Sinfonia Suja, com vocês. DJ Canini, e se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto